Você já percebeu que o mercado gospel hoje em dia tem apenas um objetivo? Falar sobre o homem, ou seja, essas músicas estão saturadas de egocentrismo. Então, o que parece é que a música cristã se tornou um produto e nós precisamos falar sobre isso. Recentemente eu vi um vídeo do André Aquino, que é compositor e também cantor, onde ele fala sobre essa disputa que existe no meio gospel, de estar sempre ali no número 1 do ranking de músicas gospel. E eu quero reagir a esse vídeo e a gente vai comentar sobre tudo o que ele falou. Vamos lá? Fala meus amigos, como vocês estão? Estou aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho de um processo lindo de poda que eu passei. E antes de tudo, está tudo bem. Está tudo bem, minha casa está bem, minha família está bem, eu estou bem. Muita gente perguntando, mandando mensagem, está tudo bem, o que aconteceu? Eu só quero falar do meu processo como adorador, sobre as motivações que foram transformadas pelo Espírito Santo. Observe que ele não falou cantor e sim adorador, uma ideia totalmente diferente. E a palavra diz que quando Jesus voltar, ele vai evidenciar, ele vai revelar a motivação do coração dos homens. Sabe, nós homens, nós podemos julgar frutos, a Bíblia diz sim para julgarmos, mas julgar motivação é só o Espírito Santo. E só você que está vendo esse vídeo sabe a real motivação do seu coração. Você que é adorador, sabe a real motivação do seu coração. E tudo começou quando eu decidi ler um livro chamado Reset, do Jeremy Riddle. E foi um livro que foi literalmente um soco no meu estômago. E esse livro, ele revelou tantas coisas erradas, tantas motivações erradas, que não foram tornadas erradas por causa de um mau coração, mas por causa de um ativismo religioso. E um meio que nós entramos e que esse ativismo e essa correria que nunca para, termina nos fazendo negociar coisas que não poderiam ter sido negociadas. Realmente ele tem razão. Há um tempo eu vi uma agenda de um pastor que, do dia 1 até o dia 31, estava completamente cheia. Aí eu me pergunto, como que esse pastor consegue ter tempo para a sua família, para os seus filhos, dedicar o seu tempo para a sua esposa? Como que ele consegue, por exemplo, ir em um lugar um pouco mais tranquilo para aproveitar o dia com sua esposa e seus filhos? Sabe, gente, temos que colocar a nossa família também como prioridade. Tudo bem, nós temos que pregar o Evangelho, sim, mas você também é gente. Você é uma pessoa. Você precisa viver. Tenha temor a Deus, sirva a Deus com zelo, mas não negligencie a sua família. Isso vai fazer muito mal futuramente. Quando eu li esse livro do Jeremy Riddle, eu tinha duas opções. A primeira opção era postar no Instagram e falar, uau, que bem isso é esse livro. A segunda opção era me arrepender, parar com tudo, repensar tudo e construir tudo do zero. Lógico que a segunda opção era muito mais difícil, mas eu entendi que era o que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Depois de ler esse livro, eu vi que as motivações por trás do porquê eu fazia o que eu fazia eram praticamente todas erradas. Eu não me alegrava mais. O meu prêmio, o meu garladão, não era mais o que o Senhor estava fazendo e tendo a honra e a oportunidade de participar da história que é dele. Não era mais isso. O meu prêmio agora era oferta, o meu prêmio agora era um likes, o meu prêmio agora era ter uma música na playlist do Spotify. E eu buscava muito mais ter uma música na playlist do Spotify ou ter uma música que fosse agradar um algoritmo do que eu ter a honra de participar da história e da obra do Senhor. A obra não é sobre mim. A obra não é sobre você. O plano é sobre ele e a exaltação ao filho dele. E o ativismo religioso me fez entrar nesse lugar onde lançar canções era mais importante do que estar com o Senhor das Canções, onde cumprir a agenda era mais importante do que estar em casa com a minha família, discipulando os meus filhos e discipulando pessoas que caminhavam comigo. Gente, eu me arrependo amargamente disso. E eu quero fazer esse vídeo para encorajar você. Não se venda a um sistema. Sabe quando, em 2016, que a gente lançou o Som do Secreto 1, nós éramos garotos do quartinho, a gente falava. E eu era uma dessas pessoas que tudo que eu queria era ministrar o coração do Senhor no meu lugar secreto. E a pior coisa que aconteceu para mim foi a exposição. A pior coisa que aconteceu foi entrar no favor dos homens. e eu ficar deslumbrado com isso. Com viagens, com agendas, com amizades, com networks. E eu acredito que o segundo grande passo, depois de ter lido esse livro, foi escrever uma música chamada Preparem o Caminho, que até hoje eu não lancei. Eu gravei essa música aí em julho de 2021. Fazem três anos, praticamente, que eu gravei essa música. E eu nunca lancei ela, porque eu não tive coragem, e eu não tinha sentido que eu estava pronto até então. Porque é uma música que fala sobre o chamado profético de João Batista. E João Batista, em João 3.30, ele declarou que ele se alegra com o destaque de Cristo, e que era necessário que Cristo crescesse e ele diminuísse. Meus amigos, nós precisamos voltar a pregar o evangelho completo. Gente, que legal quando um cantor gospel amadurece espiritualmente. Agora ele está tendo a percepção do que realmente é o evangelho. Não essas músicas aí egocêntricas que são cantadas por aí, sem ter um objetivo bíblico. Então ele entendeu completamente o que é o evangelho. E ele sentiu na pele o que é, por exemplo, ser um cantor famoso e ficar longe da sua família. Então aproveite a sua vida com a sua família. Dedique a sua vida a Deus. Tenha zelo pela palavra do Senhor. E não negocie aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Ele disse que essa ideia de produto fez mal para ele. E vai fazer mal para você e para mim também. Nós temos que fazer o nome de Jesus conhecido. Na sociedade, na igreja e também em nossa família. Agora, indo para lá e para cá e não tendo mais tempo com Deus, praticamente o nosso dom se tornou um produto no qual nós estamos vendendo. A pregação não é completa se ela para em que Jesus cresça. Nós falamos muito sobre isso. Que Jesus cresça no meu ministério. Que Jesus cresça na minha nação. Que Jesus cresça na minha comunidade. Que Jesus cresça na minha vida. Amém. Mas que você diminua. Que eu diminuo. E eu não queria diminuir. Não é fácil querer diminuir. Não é fácil querer se ausentar de tours. Querer se ausentar de agenda. Querer se ausentar de playlists. Querer se ausentar, inclusive, de lançar coisas. Humanamente falando. Pessoal fala, mas o algoritmo vai parar de reconhecer que você está lançando coisa. E aí seu conteúdo não vai ser mais entregue. Meus amigos, eu não sirvo mais algoritmo. Eu sirvo o Senhor. Eu não ministro mais algoritmos. Eu ministro o coração do Senhor. Eu digo isso. Por favor, não acha que o André acha que é mais santo que alguém. Não, não, não. Meus amigos, eu perdi tudo. Doeu. Eu cheguei no lugar de maior perda da minha vida literal em todos os âmbitos. Para poder estar gravando esse vídeo. Depois de dois anos de poda. Escondidos. Eu e minha casa. Eu sinto que eu precisava compartilhar esse testemunho. De que as minhas motivações estavam erradas. Para que de repente, de alguma maneira, você possa sondar as suas motivações. Porque só você sabe o porquê você faz o que você faz. A nossa identidade não está em cantar. A minha identidade não está em lançar música. A minha identidade está em ser filho. E eu tenho aprendido, nesse tempo, a não negociar meu óleo. Como que não negociamos o óleo? Dizendo não. Porque tem pessoas que não estão mais produzindo o seu próprio óleo. E por causa disso, elas querem contratar pessoas que vão dar óleo que elas não estão mais produzindo. Não dá mais. Não há mais tempo de fazermos parte disso. Existe um tempo em nós sermos e fazermos só o que só nós podemos fazer. Eu, André, só eu posso ser pai do Levi e do Daniel. Eu, André, apenas eu posso ser marido da Maria Flávia. Tem muita gente que pode cantar, muita gente que pode lançar música. E eu não queria mais lançar uma música sequer, se o meu coração não estivesse mais alinhado. E entender que a minha recompensa é simplesmente conhecê-lo. Não preciso mais de ofertas. Não preciso mais de estar em playlists. Não preciso mais de estar aqui, como diz essa canção do Marcos Bruner, que se apaguem as luzes que estão sobre os homens. Só um merece brilhar. Quando que Cristo brilhando deixou de ser o centro? Quando que nós desejamos competição de quem vai traduzir a música primeiro? Quem que vai lançar a música primeiro? Ah, essa música estourou no país tal, eu preciso lançar aqui. Meus amigos, vamos parar de correr atrás dessas coisas. Olha só gente, ele não está proibindo, por exemplo, de você que é compositor, fazer uma música. O grande problema que ele está falando aqui são as intenções por detrás dessas composições. Será que estou fazendo para a glorificação de Deus ou é para mim mesmo? Para que eu consiga ter um grande sucesso no meio musical. Então, a gente tem que ver as nossas motivações. Será que nós estamos preocupados em simplesmente sermos conhecidos por Ele? Eu estou falando aqui para você sondar a sua motivação porque doeu, doeu demais sondar as minhas motivações e ver que elas estavam erradas. Eu pequei, eu errei contra o Senhor quando eu mudei as minhas motivações. Assim como Davi, Davi foi aquele que pecou quando ele começou a contar os números dos seus exércitos. Será que nós estamos contando demais os nossos plays? Será que nós estamos contando demais os nossos seguidores? Fica aqui essa reflexão de alguém a começar em mim. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para falar de ninguém. Eu estou para falar de mim, André Aquino, que errou, que as motivações estavam erradas e foi necessário um reset de dois a três anos escondidos para que eu pudesse reencontrar a real motivação, o real prêmio de simplesmente ser parte do plano de Deus para que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Essa é a nossa maior recompensa. Esse é o nosso garladão. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos mais uma vez rever nossas motivações, estar mais preocupados com raízes do que resultados. Resultados, meus amigos, se compara. É por isso que nós comparamos ministérios, comparamos plays, porque resultados são comparáveis, frutos não são. Como que se parece um morango? Morango tem gosto de morango. Morango não é o abacaxi com o limão. Porque cada fruto tem um sabor, uma consistência, um cheiro específico. Não se compara. Não vamos mais comparar números. Deus abençoe vocês. Olha só, gente, faz muito tempo que eu não vejo tanta sinceridade em uma pessoa. Muito legal o que ele disse. Olha só, a gente pode ver nas palavras dele um amadurecimento. Ele saiu do meio gospel, entre aspas, porque ainda ele é um cantor, mas ele saiu desse mercado, desse produto musical. E é isso que muitos cantores gospel, infelizmente, estão fazendo ainda hoje. Eles veem ali o que as pessoas gostam de ouvir e começam a compor músicas parecidas, falando sobre prosperidade, sobre, por exemplo, bem-estar. É isso que as pessoas querem ouvir. Então, cada setor do mercado gospel tem o seu público específico. E ele entendeu realmente que não é isso que nós devemos fazer. A composição tem apenas um objetivo. Louvor e adoração a Deus. Queridos, as músicas cristãs não devem ser na horizontal e sim na vertical, de baixo para cima. Ou seja, nós louvamos a ele. Nós entregamos adoração a ele. E não é para nós, não é para o público. Então, gente, é assim. Nem todos os cantores estão se inflamando com esse produto musical. Existem alguns que ainda compõem músicas bíblicas. Mas eu espero que esses cantores que acham que a música cristã é um produto, se convertam. Porque ainda dá tempo. Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. E se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.